Há uns dias atrás eu estava no supermercado aqui no Japão e tinha uma senhora de idade atrás de mim e como eu não estava com muita pressa e ela estava com um monte de compras eu falei, vou deixar meu espaço para ela, vou ceder meu lugar e eu falei, senhora, quer passar na minha frente? e você não sabe, ela ficou pistola da vida e eu achei muito estranho isso, sinceramente porque aí no Brasil, se a gente tem respeito pela pessoa a gente deixa ela passar na nossa frente mas conversando com alguns amigos eles me disseram que isso não se pode fazer é uma falta de respeito porque aqui no Japão, respeito é quando você trata a pessoa igualitariamente ela ser igual a todas as outras e quando eu faço isso, eu deixo ela passar na minha frente eu a trato como se ela fosse diferente se ela tivesse algum problema, por exemplo e por isso que ela ficou tão pistola da vida e a partir desse acontecimento eu comecei a pensar nas diferenças entre idosos aqui no Japão e aí no Brasil logo de cara, a gente já vê uma grande diferença os idosos, as pessoas de mais idade elas estão nas ruas em todos os lugares e não é só andando não eles praticam atividades você vê pessoas de mais idade realmente fazendo coisas úteis para a sociedade e também se divertindo você vê demais mesmo idosos andando de bicicleta e andando muito bem dirigindo carro isso é extremamente comum e normal quando você vai nos parques tem um monte de gente de mais idade jogando gateoboro aquele joguinho da bolinha e do taco e sempre nos fins de semana você vê algumas excursões só com gente de mais idade outra coisa que a gente vê muito aqui no Japão é que os idosos trabalham vou dar um exemplo aqui, o McDonald's tem um McDonald's aqui pertinho de casa e tem uma senhorinha de idade que atende no McDonald's e atende com uma agilidade fenomenal além de ter uma simpatia fora do comum eu rio demais com o jeito que ela trata todos os clientes ela é simpática pra caramba uma hora eu vou ainda falar sobre o comércio também o comércio aqui do Japão é uma coisa ímpar você é tratado como um rei mas voltando ao assunto dos idosos aqui a população de idosos no Japão chega mais ou menos a 30% da população ou seja, a cada 3 pessoas uma é de idade tem mais de 65 anos e junta que a aposentadoria daqui ela não comporta a vida que você levava quando você estava trabalhando então muitas vezes ou quase sempre você vê pessoas de idade trabalhando em inúmeras áreas não são serviços específicos como aí no Brasil como ficar na fila do banco ou qualquer coisa desse jeito os idosos tem trabalhos efetivos o refeitório onde eu como lá na empresa a grande maioria dos funcionários são de pessoas de mais idade os idosos com certeza tem uma grande participação na economia do país outra coisa que a gente tem que salientar é que os idosos eles são muito bons na tecnologia todas as pessoas de mais idade que eu vejo aqui no Japão eles sabem mexer muito bem em smartphones em computadores em todas essas coisas de tecnologia até porque os caixas eletrônicos os caixas de supermercado todos eles são bem tecnológicos aqui no Japão e aí a gente tem aquele mito de que as pessoas de mais idade não sabem dessas tecnologias e no entanto aqui é totalmente diferente eles realmente botam a mão na massa e sabem mesmo utilizar todos esses aparelhos com eficiência mas aqui também tem um grande respeito pelos idosos no sentido de venerá-los quando uma pessoa mais velha fala realmente as pessoas escutam e prestam muita atenção até os tratamentos tem tratamentos que a gente utiliza para pessoas só quando ela é mais velha que a gente para você ver o modo polido como que eles tratam as pessoas mais de idade mas é claro que nem tudo são flores tem muitas coisas que acontecem aqui no Japão principalmente que você lê nos noticiários que deixam a gente meio alarmado o japonês em geral ele é solitário em partes tem a explicação de por que tudo aqui é tão pequeno porque você geralmente não tem visitas na sua casa e você mora ou com a sua esposa ou mora sozinho e aí não precisa de tantas coisas quando você vai no supermercado aqui tudo é muito individual você não encontra coisas de tamanho grande até mesmo refrigerantes refrigerantes de 2 litros que a gente vê tanto aí no Brasil aqui eles são bem escassos e aí vem o problema da solidão porque por mais que você tenha uma saúde excepcional tem uma hora que você precisa ter alguns cuidados porque você não vai conseguir mais trabalhar e como a aposentadoria daqui do Japão não é a das melhores ou pelo menos eles não conseguem manter o padrão de vida que tinham quando trabalhavam aí alguns japoneses mais idosos eles preferem ser presos por exemplo a ficar solitários em casa e isso é verdade recentemente a gente até viu uma reportagem sobre isso aqui no Japão que aumentou muito o número de idosos que faziam pequenos crimes para serem presos porque aí eles iam ter cuidados iam ter uma pessoa para cuidar deles ia ter um alimento e outra coisa que tem aumentado muito é o número de idosos que morrem em casa exatamente por esse problema da solidão esse é o maior problema eu acho que do japonês em geral além de solitário ele é muito orgulhoso e o pior ele gosta dessa vida mas esse vídeo não termina aqui não eu queria que você comentasse aqui o que eu esqueci de falar sobre a vida dos idosos aqui no Japão e das principais diferenças se tem mais alguma diferença que eu esqueci de citar também da vida dos idosos aí no Brasil e as diferenças aqui do Japão valeu? então, mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais